Meus amigos, nesse vídeo estarei prestando mais uma homenagem ao meu irmão e grande amigo Sargento Iveraldo Borges de Souza, que tanto fez pela população e também pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tenho certeza que de onde ele estiver, ele ficará muito feliz de ver os seus familiares, amigos e policiais de rota prestando esta homenagem. E gostaria de lembrar a todos que as imagens que irei mostrar neste vídeo foram autorizadas por seus familiares. Obrigado, meu amigo, por todos os ensinamentos e descanse em paz, irmão. Para encerrar, não tem mais o que acrescentar. Diante de toda essa exposição, a minha filha, que essa é a pura realidade. E meu momento hoje é viver em prol dos meus netos, obviamente, porque minha filha já... Entendeu? É por consequência, que infelizmente eu não pude curtir da forma que eu gostaria dela. Então, sobrou os netos e que eu espero poder... me dedicar a eles um dobro pela vida deles e pelo aquilo que eu não proporcionei à minha filha. A vida é isso. E eu fiz um pacto de viver meu último dia pro meu pai. Por consequência, obviamente, da minha filha e hoje pelos meus netos. E espero poder honrar esse compromisso, que é meu, que é meu. E... Tudo que passei, tudo que vivi, entendeu? Espero que tenha valido a pena. Mas a realidade é que eu sei, que tenho consciência, que eu não fui o pai que talvez eu gostaria. Mas espero o seu avô, que eu deixei de ser o pai da minha filha. E o juramento que fiz, estarei do lado do meu pai, até o último de um dos nossos dias. E essa é a minha missão. E dentro dessa missão, poder ser leal, ajudar e fazer algo pra os meus amigos. Aqueles que convivi, aqueles que conheci, desde os anos 70, até os dias de hoje. E... Não são... Não são poucos esses amigos. Entendeu? E não me preocupo com aqueles que, de repente, tenham ou possam ter algo contra a minha existência. Porque sei que fui, ou sou, aquilo que eu adquiri no berço. Sendo leal aos meus princípios, honrando os ensinamentos e a vida ilibada do meu pai. É isso. E que os meus netos sejam, ou prossigam, nessa vida, sendo um pouco do exemplo que eu tentei ser. Só isso. E já terá valido a pena. E já terá valido a pena. Qualquer a pena. É. Face-feleza. Por favor? O tipo de airman... O tipo de airman aqui. O tipo de airman aqui, olha como já está na frente. Almanu esse né?! O tipo de airman aqui, olha como privada, tem hotel. Da parte de man calmado Here. Tchau. E é nesse primeiro momento Orar aquela oração Que Jesus nos deixou Para que nós falássemos Com o Pai, que é o Pai Nosso É a Maneira mais simples Que nós temos de Falar com Deus Então eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos E nós orássemos Ao Pai nesse momento Pai Nosso que estás O que conforta o meu coração É porque a missão dele foi cumprida De maneira exemplar E ele atingiu o nível de perfeição Que ele não poderia mais estar aqui O nível de perfeição tão grande Que a prova é o Senhor recolher Então o apóstolo Paulo Ele diz que ainda que esteja em sofrimento Ainda que esteja em dor O apóstolo Paulo através desse versículo No âmbito da fé Porque nós olhamos como seres humanos Mas aquele homem que estava sendo acusado Injustamente e preso E que viria a sua morte posteriormente Ele diz que em âmbito de fé Na mesma vida Ele combateria tudo de uma maneira nobre Ele combateria tudo de uma maneira honesta De uma maneira confiante E ele nos diz também Que ele faria de maneira nobre Porque a vida valeria a pena E eu comparo o apóstolo Paulo Ao sargento Everaldo nessa tarde Aquele que durante o tempo Que o Senhor permitiu Ele combateu o bom combate De forma exemplar Ele permaneceu acreditando E fazendo justiça Ele combateu sendo um alicerce Após o seu Miguel Ele era o alicerce Ele era um exemplo de dignidade Para toda a família E para todos os amigos O seu Miguel não só criou um filho Mas ele deixou um exemplo Um exemplo de homem A qual nós temos orgulho De estar homenageando ele nessa tarde Pai Nós te agradecemos por esse momento Aqui reunido Senhor entre amigos e família Porque nós sabemos Senhor Que o Senhor cuidará de cada um Que aqui está Pai Senhor nós sabemos Pai Que nós queremos o conforto Dessa família Que o teu Espírito Santo Seja Pai O ajudador O consolador Pai Porque é isso que a Bíblia nos diz Que o Senhor Ainda que os dias fossem mal O Senhor estaria conosco Pai Então Senhor eu entrego Essa família Senhor Pai Nas tuas mãos Dá força Senhor Para todos eles Pai Para que eles não venham cair Se houver também alguém Aqui no nosso meio Pai que precise Senhor Do teu abraço Do teu consolo Talvez com o coração entristecido Senhor Talvez precisando de uma palavra Ah Pai Nós declaramos a cura Senhor Sobre todos eles Que nós declaramos também O teu amor Senhor Visita Senhor Cada um que está aqui Pai Mas nós te pedimos Senhor Nós te agradecemos Porque nós queríamos A nossa vontade Mas a vontade do Senhor Sobre a vida Senhor Do Sargento Ebrado Já estava estabelecendo Pai E nós temos que como cristão Entendermos Pai Que o Senhor o poupou E o Senhor fez o melhor Para o teu filho Pai Então em nome de Jesus Os nossos singelos Pai Agradecimento Senhor Por todo esse amor E todo esse carinho Que a família está recebendo Nesse momento Pai Que ele esteja olhando Para nós Nesse momento Agradecendo Por todo o amor E por todo o carinho Pai Que nós temos por ele Ah Senhor Ah Senhor Obrigado Deus Cuida de cada um Pai Cuida de cada um Porque eu sei Senhor Que o Senhor É aquele que pode Senhor Consolar e cuidar De cada um E nós te agradecemos Pai Nós te agradecemos Pela tua palavra E por esse momento De falar no seu nome Em nome de Jesus Vamos dar uma salva de palmas Para o Senhor Aplausos 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 Eu não sei se alguém da família Tem algo a fazer Pensa a pé Alguém da família Sentir a vontade Rebelo Nem Como filho Eu só tenho que agradecer Ao meu bom Deus Ele foi fiel Até aqui na minha vida E eu sei que ele vai continuar sendo Mas como neta Eu estou com meu coração partido Presenciei juntamente Com o meu bom de 94 anos Foi demais Não sei quanto já passaram por isso Enterrando o seu filho Meu Deus Alguém pode imaginar a dor Que ele não está sentindo agora E eu me sinto privilegiada Porque eu pude vivenciar Todos os últimos momentos Da minha vida Com o meu pai E dei o privilégio Dei o último suspiro Com o meu avô Deus assim preparou Uma pessoa Naquele hospital A qual todos os dias Fazíamos Chamada de vidro E eu pude ter momentos A qual eu conversava com o meu pai E ele me respondia E o meu avô Que eu vivenciasse como ele Até os 45 anos E eu entendo isso Enquanto eu aqui estiver Então eu agradeço a todos Pelo imenso carinho e respeito Que sempre tiveram pelo meu tigrão Ele sempre será o meu tigrão Tá bom? Nem mais alguém Alguém tem algo a dizer? É um momento de muita tristeza Para cada um de nós Eu em particular Sei que estou falando Ele era meu irmão íntimo E muitas caminhadas com ele E quero que Deus o receba na glória Eu também tenho certeza que Esses 55 dias que ele ficou ali Foi Deus purificando Foi Deus preparando E Deus preparando a cada um de nós também E nos fortalecendo nas orações Então eu agradeço muito a Deus Pelo privilégio de ter sido irmã dele Muita honra Muita alegria Que Deus venha comportar os nossos corações E com ele não tem palavras Tudo que falar aqui vai ser pouco Por tudo que ele representou Representa para cada um de nós Muito orgulho de fazer parte da família Borges Obrigada meu pai Espero o irmão que Deus nos deste Obrigada Que o Senhor receba na glória Obrigada a cada um que veio aqui Eu me desejava Obrigada Passou minhas palavras da minha mãe E vocês os amigos Muitos amigos que ele conquistou Não nos abandonem Permaneçam ao nosso lado Falou Obrigada Obrigada Uçame Amém. 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 Ele foi um grande campeão. Mãe de todos nós. Com toda essa salvação. Amém. Amém. Obrigado. A família é meu sentimento. 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 A família é meu sentimento.